Quer aumentar seu salário e crescer no ramo da construção civil? Melhorar de vida e passar mais tempo com a sua família? O curso à distância de Mestre de Obras do IUBI é completo. Através do método passo a passo, você aprenderá a liderar toda a equipe da obra e ainda tudo o que é necessário para se tornar um profissional bem-sucedido. No final do curso, você recebe o certificado de conclusão. Quer saber mais? Curta nosso vídeo ou acesse nosso site. Obrigado.